O que é o que é o que é o que é o que é? O que é 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 o que é? A doutes, man Sou o Abiguel do Couturo Cheio de tanto Matesses nudos com rimas Agora tenho a língua presa É sem rir, mas eu emprego E nem trabalho numa empresa Eu canto, e eu as canto com câmeras e jegues Não aguento o meu tom Melhor do que eu, não existe E não verás tipo o Kambiton Converso, converso, converso Diverso de umas que rezas o terço do terço Bato nos seus, vocês batem palmas Deveriam trocar de sexo Porque vocês sejam tipo damas Além de tu na dança, a cabeça eu tiro E nem pego arma Vocês me fazem rir, tu danças e o larama Se o bumbum não tá a mexer Dança mora Baca Kid Se o bumbum não tá a mexer Dança mora Baca Kid Não adianta me bruxar Na mesma um gajo vai a luta Ou não tenho carta na manga Mas sim em todas as frutas São comédias, comédias baixas Mesmo não vivendo na mudamba Então projeto é ter nova vida Me desango mesmo em Viana Tenho um tom muito agudo Muito mais grave que o acento Trago efeito colaterais Perdes o base, fiquem sem norte E outros pontos cardeais No futuro não tens boas sombras Um péssimo pedreiro Acho que deve ser taxista Todo talento é passageiro E insistes em feitiçar-me O porquê eu também não sei E tem mais de ser que és grave Agora és coluna dos DJs Dallens do Baca Kid Dallens do Baca Kid Dallens do Baca Se o bumbum não tá mechero Dança amor à bacakedi Se bumbum não tá meixendo Dança amor à bacakidi 爆aka kidney O Managê Une en cabeça produz conge Letícia iroça Larcio Gonçalves, Detoxo Produções Tony Vitara, Associação dos Promotores Os Pilsen é a tropa rixa e a tropa rela Nós já fomos Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto